Olha o combate aí de Paulo e Marconi, ó. Paulo e Marconi no combate aí, ó. Olha o combate de Marconi e Paulo. Todos os dois já cantou bem aí, já, ó. Todos os dois já cantou bem. Creme e craque. Creme e craque. E pirulitinho. Creme e craque e pirulitinho, ó. Calma, rapaz. Calma. Ninguém aqui vai estar... Todos os dois estão cantando. E aí, desgraça. Tizinho. Tala, Donato. Tua lá, Gordinha. Vem assim. Vem assim. Agora eu vou mudar o torno. Oh, Deus do meu. Me filmando. Agora eu vou mudar o torno. Tu não tá na vantagem mais que eu, Donato. Tá, Donato. Tá, tá, tá. Não tá o quê, rapaz? Não tá na vantagem, não, tu? Tu tá ganhando até o dia. Passa o café de tarde na formiga. Ah, sim. É, rapaz. Creme e craque. Creme e craque. Creme e craque, tá bom. Agora, assim, agora eu vou lá mudar o torno. Não, não. Não tá bom assim. Ah, bom, Marcos.